Se você quiser, pode mostrar a nossa Sao Paulo, terra da Garroa Se você quiser, pode mostrar a Bahia de Caetano, nossa gente boa Charlie Vem, meu amigo Charlie Vem, meu amigo Charlie Vem, meu amigo Charlie Vem, meu amigo Charlie Se você quiser, pode mostrar A lembra mais bonita do imperial Se você quiser, pode mostrar O Rio de Janeiro no seu carnaval Se você quiser, pode mostrar Vinícius de Moura, esse som de Georgia Band Se você quiser, pode mostrar O Rio de Janeiro no seu carnaval Rosalie, Rosalie, são veltifome Todos os dias que a passada ou que a criado Ou diz-moi, c'est um homem que émei vrai Ou diz-moi, c'est um homem que é caressante Todos os dias que a passada ou que a criado Ou diz-moi, c'est um homem que émei vrai Ou émei que l'amour é publiciante Pas sucia, cadancez, cadancez bien Cadancez, cadancez, cadancez bien Carimé, carimé, carimé bien Cavalsez, cavalsez, cavalsez bien Que chantez, que chantez, que chantez bien Rosalie, 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 Rosalie Vos ali, vos ali, oh Vos ali, vos ali, oh